Preparado para uma lista arrepiante? Os crimes mais estranhos e bizarros da história estão aqui. Eu garanto que você nunca ouviu falar de nada parecido antes. Começando com o caso do assassino do sorvete. Em 1984, nos Estados Unidos, um homem começou a se vestir de sorveteiro e a oferecer sorvete para as crianças em troca de dinheiro. Parecia inofensivo, até que as autoridades descobriram que ele havia assassinado várias crianças e escondido seus corpos no fundo do seu carrinho de sorvetes. Como alguém pode ser tão cruel assim? Outro caso bizarro é o da mulher vampira. Em meados dos anos 1900, na Europa, uma mulher começou a morder as pessoas na rua e a beber o sangue delas. Ela foi presa várias vezes, mas sempre conseguia escapar da prisão e continuar com suas atrocidades. Finalmente, em 1958, ela foi capturada e internada em um hospital psiquiátrico, onde passou o resto da sua vida. O canibal de Rotenburg. Em 2001, na Alemanha, um homem colocou um anúncio na internet procurando por alguém que estivesse disposto a ser morto e comido. Infelizmente, ele encontrou um voluntário e os dois realizaram o ato bizarro juntos. O assassino foi preso e sentenciado à prisão perpétua, mas o choque do caso ainda decou até hoje. Mas talvez o caso mais estranho seja o do assassino do apocalipse zumbi. Em 2012, na Flórida, um homem começou a comer o rosto de outro homem em plena luz do dia. Aparentemente, ele estava sob o efeito de drogas e acreditava que o mundo estava acabando e que ele precisava se transformar em um zumbi para sobreviver. O ataque foi tão violento que a vítima ficou desfigurada para o resto da vida. O assassino da cerveja. Em 1965, na Inglaterra, um homem matou sua esposa e a escondeu em um barril de cerveja. Ele tentou esconder o crime por anos, mas acabou sendo descoberto graças a uma dica anônima. O assassino do Zodíaco. Na década de 1960 e 1970, um assassino em série conhecido como o assassino do Zodíaco, aterrorizou a Califórnia, nos Estados Unidos. Ele enviava cartas criptografadas para os jornais, zombando da polícia e reivindicando suas vítimas. O caso foi solucionado. O assassino de porcos. Em 1974, no Canadá, um homem começou a roubar porcos de fazendas e matá-los brutalmente. Ele foi apelidado de assassino de porcos pela imprensa e nunca foi capturado. O assassino de suínos na Florença. Na década de 1980, na Itália, um homem começou a matar prostitutas e cortar seus corpos em pedaços. Ele colocava os restos mortais em sacos plásticos e jogava-os na beira da estrada. Ele foi apelidado de assassino de suínos de Florença, por causa dos sacos de carne que ele deixava. O assassino do selfie. Em 2014, na Romênia, um jovem de 18 anos morreu ao tentar tirar uma selfie em cima de um trem em movimento. Ele perdeu o equilíbrio e acabou sendo eletrocutado pelos cabos de energia. Esses casos são apenas alguns exemplos de crimes estranhos e bizarros que aconteceram na história. É importante lembrar que esses crimes são exceções e que a maioria das pessoas é honesta e pacífica. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais conteúdos incríveis como este.